Quero com muita alegria convidar você para participar do maior evento que vai acontecer aqui no nosso município. Vamos retornar à nossa urofolia. Serão três noites de festas. Uma das melhores representações artísticas do nosso país. No dia 29, iniciaremos com bandas locais e teremos logo em seguida a atração principal da festa, que será Léo Santana. E não termina aí com Léo Santana. Vamos até o dia amanhecer com bandas regionais. No segundo dia, o comandante da atração principal da festa será Piscirico. Da mesma forma, terá as bandas locais e as bandas regionais para ficar até o dia amanhecer. E vamos encerrar essa nossa urofolia como banda principal, chiclete com banana. Da mesma forma, terá as bandas regionais e as bandas locais. Então, meus senhores, depois de dois anos, retorna a nossa urofolia. E esta vai ser, talvez, a urofolia mais animada. Vai ser pujante, porque o povo está com vontade de dançar. E nós vamos patrocinar essa festa aqui, toda ela patrocinada pela Prefeitura Municipal de Uruçoi. Convido a todos para marcar suas presenças e se divertirem aqui conosco nessas três noites de festa aqui da nossa urofolia.